Você quer excesso agressivo ou deixa a sua vida arderno Puta tapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap. Caralho! Caralho! A gente vai ficar na cima Uma boa boa, muita tarde da minha vida Toma, 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 toma Quanto paredes, eu vou acabar contigo, pois? Quanto paredes, eu vou acabar contigo, pois? Quanto paredes, eu vou acabar contigo, pois? Toma, 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 toma